Música Oi gente, tudo bem? Então hoje estou aqui para fazer um vídeo de volta às aulas super legalzinho Que é dando algumas dicas e algumas ideias para vocês se organizarem para o volta às aulas Então se liga aí Bom, a primeira dica é escolher calendários e cores para se organizar E o que eu quero dizer com isso? Organize um planner, um calendário, um caderno onde você vai anotar as suas coisas Tipo, não a aula, que você vai anotar o que você tem para fazer Tipo, suas tarefas, trabalhos, provas e tudo mais Então organiza alguma coisa que você vai usar para anotar tudo isso Seja um calendário, um planner, uma agenda, um caderno, não sei Pode ser qualquer coisa que você goste E não esqueça também de decidir as cores que você vai usar Por exemplo, eu gosto muito de usar um esquema de cores no meu calendário Coisas que são, tipo, eventos que eu vou gostar Eu coloco em rosa As provas eu coloco em laranja Os trabalhos em azul E assim eu vou As reposições de aula em preto E assim eu vou organizando o meu calendário E ele fica super visual Para mim é muito importante que ele esteja super visual Então as cores, com certeza, vão te ajudar com isso Então você já ter essas cores pré-determinadas Podem, com certeza, te ajudar muito Então canetas coloridas, adesivos Tudo, tudo, tudo dessas coisinhas fofas Já deixa tudo organizado Para a hora que começar as aulas Você está com tudo, ó, na mão e começar com tudo A minha segunda dica para se organizar por volta às aulas É ter post-its e deixar eles separados Ou encomendar os post-its pelo AliExpress Que eu já mostrei aqui no vídeo de compreens da China Que eu comprei muitos pelo AliExpress São super baratinhos E por que eu digo que post-its são legais? Porque post-its servem para, tipo, um milhão de coisas Você pode usar para fazer anotações extras Nas apostilas e nos livros que você usa Você pode usar no seu calendário Para colocar lembretes e notas Para ficar bem destacado Você pode usar no seu caderno Para fazer anotações extras Ou, por exemplo, o professor está falando E você está escrevendo E de repente ele volta no assunto de cima E você não tem mais espaço para escrever O que você faz? Coloca um post-it lá e anota Então fica bem, tipo, tranquilo De fazer essa anotação extra Então post-it para mim é uma dica muito maravilhosa De organização É uma coisa que eu uso super Tipo, muito, muito mesmo A terceira dica, então É você ter um sistema de pastas E o que eu quero dizer é por um sistema de pastas Eu vou explicar de duas formas Que são as formas que eu uso Parece um pouco confuso que eu usei as duas Mas eu uso as duas A primeira coisa é você ter pastas separadas por matéria Nesse caso você pode ter realmente pastas individuais Ou aquelas pastas arquivo Eu geralmente uso aquelas pastas arquivos Que você abre e ela é uma sanfoninha E daí ali eu separo tudo por matéria Fica muito fácil Para você se achar na vida E também fica muito tranquilo para aguardar depois Se você é uma pessoa que, tipo eu Vai aguardar tudo até o fim da faculdade Ou até o fim da escola Então fica bem tranquilo Também se você precisar voltar depois em algum assunto Está separadinho lá Bem tranquilamente Esse é o primeiro sistema de pastas E o segundo sistema de pastas É para pessoas que, como eu, não usam caderno Já faz anos que eu não uso caderno Tipo assim, eu uso, mas bem pouco E geralmente eu arranco a folha E faço isso que eu vou explicar para vocês Que é o seguinte Eu tenho pastas Do que... Uma pasta do que ainda não teve prova E uma pasta do que já teve prova E como é que funciona isso? Eu faço a anotação em aula Arranco a folha do caderno Eu pego a folha ou a ficha que eu utilizei E coloco nessa pasta que não teve prova Depois que teve a prova Eu passo para a pasta que teve a prova E depois disso Eu passo para a pasta arquivo Separada por matéria Então elas fazem... Todas as minhas folhas fazem esse caminho Que fica bem tranquilo Bem fácil de organizar Porque às vezes o que acontece? Você usa a folha da pasta que não teve prova Porque teve a prova E dessa folha fica jogada E você vai perder essa folha se ela ficar jogada Então eu coloco tudo dentro dessa pasta E quando eu tiver um tempinho Eu pego e organizo tudo E coloco na pasta arquivo Para não ficar, tipo... Às vezes você esquece Não está com vontade, sei lá De organizar a pasta arquivo Então eu coloco nessa segunda pasta Que é uma pasta intermediária Para deixar, tipo... Nenhuma folha jogada E não perder nada Que é uma coisa bem importante Para você não perder as suas folhas E daí... Essa pasta pré-prova Fica com todas as matérias misturadas E quando eu estou perto da prova Eu vou lá e procuro as folhas Que são das matérias da prova E tiro Põe um clipezinho Ou grampeio E uso aquelas folhas Não, não fica confuso Porque como a gente tem prova o tempo todo Fica bem tranquilo Porque nunca tem tanta folha assim Nessa pasta Agora, se você é vestibulando E não tem provas Se você está no cursinho E não tem provas Então eu sugiro que você faça A pasta arquivo Essa pasta pré-prova E pós-prova Não tem sentido para você E a minha última dica Que é o motivo pelo qual Eu estou sentada aqui Que é Faça a limpa Na sua escrivaninha Gente, uma escrivaninha limpa E organizada É essencial Para começar os estudos Você não vai conseguir estudar Numa escrivaninha Que esteja empilhada De coisas Então, com certeza Limpar ela Deixar ela organizada Do seu jeitinho Do jeito que você gosta Com efeitos fofinhos Da maneira que você quiser Com certeza vai ajudar você A iniciar os seus estudos De uma forma assim, ó Só love Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo De se inscrever no canal E de me deixar um comentário também Me dizendo tudo o que você gostou Se você tem alguma ideia de vídeo Se você tem alguma sugestão Alguma crítica A gente pode comentar aí, tá? Que eu sempre leio todos os comentários Até um tempo atrás Eu respondi a todos Mas agora está um pouquinho difícil Então pode ter certeza Que eu leio todos os comentários Pelo menos eu leio todos, ok? E também não esquece De me seguir lá nas redes sociais Que por lá é muito mais fácil Da gente conversar e interagir, tá bom? Então um beijo E até o próximo vídeo